Os chefes de Estado da República Democrática do Congo, Félix Tshisekid, e da República do Ruanda, Paul Kagame, garantiram haver interesse de trabalharem juntos para pôr fim a crise existente entre os dois países. Félix Tshisekid e Paul Kagame manifestaram este interesse quando prestavam declarações à imprensa no final da cimeira tripartida, mediada pelo presidente angolano João Lourenço, que decorreu esta quarta-feira, 6 de julho, no Palácio Presidencial, em Luanda. O presidente ruandês Paul Kagame, depois de agradecer ao presidente João Lourenço pelo papel que tem desempenhado na luta pela paz nos países da região dos Grandes Lagos, reafirmou seu interesse em ver resolvida as tensões com a RDC. Neste momento em que queremos a concórdia, a compreensão e a paz entre dois países irmãos, a República Democrática do Congo e o Ruanda. Paul Kagame também enalteceu as contribuições do seu homólogo Félix Tshisekid, que ao seu ver permitiram que houvesse um avanço positivo na resolução dos conflitos. Estamos a avançar agora para uma normalização entre os nossos dois países, resolvendo as nossas diferenças que nos levaram até este ponto. Não tenho muito a dizer, é só agradecer, porque estamos todos muito satisfeitos. Por sua vez, Félix Tshisekid agradeceu igualmente ao presidente angolano João Lourenço pela multiplicação de esforços para levar os dois países a não enveredar-se para uma tensão. De uma parte ou de outra, houve, de facto, a intenção manifesta de avançar e também de portarmos a esta crise. E também, do meu lado, agradeço ao presidente Paul Kagame por ter manifestado isso. E também, como disse o presidente Lourenço, trata-se, de facto, do restabelecimento da confiança entre os nossos dois países e, sobretudo, os nossos dois povos. Uma confiança que, infelizmente, foi, de facto, levada abaixo. Félix Tshisekid disse ainda a esperar muito afincadamente que este processo traga um cessar-fogo imediato e a retirada do grupo M23 para que o processo de paz, de estabilidade e de confiança mútua entre os dois países seja recuperado. Não queremos guerras, não queremos tensões, porque isso perturba o projeto de desenvolvimento que nós, de facto, começamos para o nosso país e também para a Rajá. Félix Tshisekid Félix Tshisekid Félix Tshisekid Félix Tshisekid